Olá amigos, bom dia, tudo bem? Estamos ainda meio no começo da semana, aí eu queria lembrar você, você tá sabendo, né? Novembro azul, cuidado da saúde masculina, você não marcou horário no médico, vai aí, procura fazer os exames necessários, cuide da sua saúde, cuide da saúde das pessoas, dos homens da sua vida, da sua família, você é homem, cuida da sua vida aí também, tá? Porque isso é muito importante, beleza? Bom, gente, será que a gente está vivendo realmente uma vida de liberdade? Como que a gente pode obter verdadeira liberdade? Quando um passageiro entra num avião antes que a nave decole, uma série de instruções são dadas. E pra que servem essas regras? Ainda que pareça meio desconfortável ficar decolando, conversando pelo celular ou com o encosto reclinado, essas instruções não existem pra atrapalhar a viagem, mas pra preservar a vida dos passageiros. Sabe que existe alguma coisa que também foi criada pra nos proteger com uma barreira de proteção pra inúmeros, diversos problemas? Essa barreira de proteção chama-se 10 mandamentos. E eles foram dados por Deus justamente pra ser um referencial de vida plena, pra promover liberdade responsável. Percebe a importância dessa expressão liberdade responsável? Essa lei promove generosidade, tolerância, justiça social, saúde das relações sociais, qualidade de vida e êxito, porque ela preserva a felicidade individual, a autonomia das pessoas, como indivíduos e como grupo. Existe uma ideia de que os 10 mandamentos foram dados exclusivamente por um grupo de pessoas. Mas não é isso não. Lá na criação, antes que a humanidade tivesse se multiplicado, antes que existissem religiões, Deus estabeleceu os princípios do seu reino pra alcançar a todos. Após a queda, quando a descendência do patriarca Abraão viveu anos de escravidão, Deus relembrou esses princípios e colocou eles nas duas tábuas de pedra lá no Sinai e entregou pra Moisés. Mesmo as sociedades ateístas, que não creem em Deus, elas têm leis que as protegem, pra ajudá-las a evitar o mal e realmente praticar o bem. Então de onde vem esse senso do bem e do mal? O que ele tem a ver com a existência de Deus, a forma como vemos e a prioridade que damos a ele e as suas ordenanças? Queridos, a história mostra como o ser humano sempre substituiu Deus e seus valores pelos valores humanistas. O iluminismo, por exemplo, mostra o homem negando o teocentrismo e aceitando o humanismo. Nessa mudança de paradigma surgiram o individualismo, que é o homem não precisa de Deus, o homem pode tudo, desde que ele tenha vontade, talento e capacidade de ação individual. E surgiu também o hedonismo, que é aquele supremo bem da vida humana, ou melhor, que o supremo bem da vida humana é o prazer. Na sequência, a pós-modernidade que vem mostrar às pessoas que tem que aceitar tudo, mas não se comprometer com nada, criando cada uma de suas próprias verdades que sejam convenientes para si mesmas, priorizando o seu sucesso em detrimento do próximo. A sociedade prega liberdade, mas é cada vez mais infeliz, porque essa liberdade não está baseada naquilo que realmente trará liberdade. Ela despreza as barreiras protetoras da verdadeira felicidade. Esse é o problema. viver da verdade absoluta e atemporal, que está na Bíblia, que está na Palavra de Deus, que está na Lei de Deus, é a melhor e a única forma de a gente viver bem e experimentar os resultados da graça de Deus em nós, até que a gente finalmente possa alcançar a perfeição celestial. Que a Lei de Deus possa trazer alegria para você e isso possa ser o seu meditar a cada dia. Na Lei, existe liberdade em Deus. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia. Até amanhã.